Eu vivo pela história Com um caminhão nos braços e alguém no coração Meu amor é dividido, porque eu morro por ela E vivo pelo caminhão Dois amores diferentes, mas com eles me completo Eu não vivo e me abandono No calor de uma cabine ou nos braços de quem amo Sou feliz até no sono No calor da estrada Quase sono lento Qualquer sombra eu encosto A pensar em quem eu gosto Vou sonhar no acostamento A noite chega A saudade aumenta Agarrado no asfalto Se possível para o alto Pela marca do 80 Sozinho pela estrada Escutando a voz do vento No espelho a refletir Mal começa uma viagem Eu já penso no regresso E nem terminei de ir Mesmo assim eu vou seguindo Com cuidado redobrado Quando a estrada serpenteia Caminhão é assim mesmo Vai saindo pela estrada Vai entrando pelas veias No calor da estrada Quase sono lento Qualquer sombra eu encosto A pensar em quem eu gosto Vou sonhar no acostamento A noite chega A saudade aumenta Agarrado no asfalto Se possível para o alto Pela marca do 80 No calor da estrada